E aí galerinha do canal! Vlog do Tio Zambio! Estamos começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou continuar minha série que eu tinha começado há muito tempo atrás e infelizmente eu parei, mas agora eu vou voltar, contar essa série, continuar com essa série que vocês vão gostar, que é Histórias Ingraçadas. Que já aconteceu comigo. Nossa, tem um baú aí de história pra contar pra vocês aí que vocês vão ver. Às vezes pode ser que não vai ser história muito descumprida, não vai ser história nossa, grande vídeo, tal coisa. Não vai ficar aí sangrando o ouvido de vocês aí de tanto ouvir minha voz. Mas vai ser com certeza uma outra história que vocês vão achar muito engraçado. E hoje eu vou estar falando pra vocês da história do Geek, eu fiz um milagre. É, deixa eu usar um bio aqui, já fiz um milagre, vocês não sabem? É, já fiz um milagre. O milagre da multiplicação do dinheiro. Como que isso aconteceu? Se a pessoa estiver vendo esse vídeo, por favor me desculpe. Eu não queria ter feito isso. Aliás, eu queria. Eu não queria, eu tivesse feito. É, uma época lá pra 2005, 2004, com aquela febre lá de videogame, né? Play 2. Tinha as casas, né? Tinha as casas, né? De jogos, né? Lan House, do mais popular, jogava videogame, jogava, mexendo computador, mexendo sobre foot. Naquela época não existia o Facebook, Face Truck. E eu tinha um amigo, né? Ainda tem esse amigo, né? Que é muito amigo meu. O Guilherme. E aí, um dia, a gente foi numa casa dessa de jogo que tinha. Summer Games, que hoje não existe mais. Que era do nosso amigo Maurício, né? Que a gente chamava ele carinhosamente de Maurigão, Mauriguinha, Narigão, Nariguinha. Sem cabelinho. Sem cabelinho. Ô, Maurício. Se estiver vendo esse vídeo aí, desculpa aí, mas a milagre da multiplicação de dinheiro foi feita com você. Então, gente, é o seguinte. É, como todas as casas de jogos que eu acredito que tem, ou já teve, então, ao menos que eu fui, era assim. Eles tinham controle, né? Aí, de time. Aí, por exemplo, eu queria jogar uma ordem. Eles iam lá no controle de televisão, colocavam a time em uma ordem. Aí, eu queria jogar duas ordem. Pá, eu jogava no time na duas ordem pra mim jogar. Ou tempo livre. Aí, não precisava lá, foi lá, mas depois somava a ordem que você entrou e a ordem que você saía. Eu também já fui reciclionista de casa de jogo, então, eu tô explicando isso porque eu era assim que não é fazia. Só que, na que eu trabalhava, era mais no relógio mesmo. Não era negócio de time, né? Pra pessoa não ficar mexendo, né? Porque uma das frequências, o milagre da multiplicação, foi isso aí do time. A gente tava jogando lá, né? Um jogo muito conhecido e muito gostoso naquela época, se eu puder jogar de novo, eu jogava, que era o Darkwatch. Pra quem não conhece o Darkwatch, é que você vai com um cowboy. Ele é metade humano, metade zumbi. E ele tá dentro de um trem que faz parte da equipe do Darkwatch. A Darkwatch é uma equipe sobrenatural, assim, proteger as coisas sobrenaturais, assim. E dentro desse trem, ele foi assaltar, né? O senhor Darkwatch lá, que não é o Darkwatch, que é o cara lá que eu esqueci o nome, Jericó. Eu acho que é Jericho. Muitas falavam Jericho, Jericó, mas eu acho que é isso o nome do rapaz lá. E aí ele foi assaltar esse trem do Darkwatch, não sabia que lá estava preso uma maldição. E nisso, ele foi assaltar lá, papapá, pipipopopó. Acabou vindo um zumbi lá dentro. E depois, achou um cavalo mais pra frente, como ele era vampiro, se alimentou do sangue daquele cavalo. E se vocês estão ouvindo vocês aí pro fundo da igreja, vai pra quem tá abocejando aí, que ele tá com soninho. Então, ele liberou essa maldição aí, soltou lá o pipipopão lá, que fez todo o mapa, toda a cidade virar zumbi. Os pessoas que tinham morrido voltavam a viver. E aí ele tinha que caçar esses zumbis. E era um jogo muito da hora, se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar, que é muito da hora esse jogo aí. E nesse dia, eu e meu amigo já tinha virado o jogo, já conhecia as fatos certinho. E queria zerar no nível mais difícil, em menos tempo, né? O que a gente conseguisse virar, o mais rápido possível. E a gente só tinha dois reais, que eram os meus dois reais. E... Não tinha como, a gente queria jogar mais e não tinha como. Dois reais naquela época, a Ana jogava, um real se jogava uma hora, dois reais, duas horas. Cinquenta centavos, meia hora. E o jogo demorava mais que duas horas por virar. Ainda mais se jogando na última... Na última dificuldade. Então, o que que eu fiz? Lá tinha lá uma... Um papel, né? Que se marcava as horas, a mesa, mesa um, mesa dois, mesa três, pulando e tal, se pulando e tal. Tempo que ele pôs. E se PEG, se tá pago ou não. E aí, quem tava olhando na hora era o Robertinho, né? Que era empregado lá, o filiador do Maurício. E aí, eu fui lá, na hora que ele tava distraído, eu fui lá e coloquei PEG, coloquei pago. E aí, como eu tinha posto a hora com o Maurício, e eu colocando a PEG pago, o Robertinho, ela conferir, tava lá PEG pago. E ele já foi pago. Então, quer dizer que ele não ia me cobrar aquela hora. Que já tinha sido pago. Mas, na verdade, não tinha sido pago. E o Maurício não voltou, né, mais. Ele saiu com a namorada dele, que não voltou mais. E aí, ficou lá PEG pago. E aí, o que que aconteceu? Chegou a hora, acabou aquelas duas horas que o Ikea falou, que tinha gente posto, né? E aí, o Robertinho perguntou, vocês vão jogar mais? Vocês vão querer jogar mais? E aí, eu aproveitei, né? PEG pago, não tinha pagado nada. Falei, então põe mais duas horas aí. E aí, ele comprou R$200,00. Aí, ele tinha que pagar. E aí, somatória, R$2,00 com R$2,00, deu R$4,00, que igual a 4 horas. Igual a 4 horas. Olha aí, R$2,00, aí R$2,00 igual a 4 horas, igual a 4 horas. Nós viramos o jogo em 4 horas e meia. Porque daí tem o time que eu falei pra vocês. Na hora que tava acabando lá, que tava faltando seus 15 minutos, que o Robertinho gostava muito de namorar e trazia as amiguinhas dele pra namorar lá na... Porque além da casa de jogo, que isso é uma casa de jogo, tinha um quartinho onde o Maurício dormia, morava ali, porque ele morava ali na casa de jogo dele mesmo. E aí, o seu Robertinho, né, na flor da idade, né, ele quis levar as amiguinhas dele pra namorar, né. E aí, ele levou ela pro quarto lá pra namorar lá e conversar, isso aqui tem, que ele sabe jogar um barragem. E aí, a hora que tava acabando, apareceu lá 15 minutos na tela que tava faltando, eu peguei esses 15 minutos, fui lá no timing, acrescentei mais 30 minutos. Então, ficou 15 minutos, é, 45 minutos. Então, a gente jogou 4 horas e 45 minutos a mais. É, 2 horas e 45 a mais. Porque em 4 horas a gente zerou o jogo. A gente zerou o jogo, um dos mais difíceis que tinha na época, de dupla, na dificuldade extrema, na pior dificuldade que tinha no jogo. Zeramos ele em 4 horas. E ainda aproveitamos 45 minutos e jogamos Dragon Ball aí em GTA. Então, gente, esse foi o milagre da multiplicação do dinheiro. Gente, não faça isso, gente, não faça isso. Desculpa, Mauri. Ele não sabe dessa história até hoje, mas um dia eu vejo ele, porque hoje ele não mora mais na minha cidade. Mas um dia vejo ele, eu pago ele, com certeza, né, porque aí que eu fiz um pouco errado. E eu era um molecão também, nessa fase eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, agora eu tô com 29, então é muita diferença o pensamento meu naquela época, pensamento meu de agora, né. Então, mas foi uma história muito engraçada, né. Que com 2 reais, a gente foi lá com 2 reais, conseguimos transformar esses 2 reais em 4 reais, em 2 horas que a gente ia jogar, conseguimos transformar em 4 horas e 45 minutos. Olha só pra vocês entenderem, só culte um zombi, eu vou fazer uma coisa dessa, né, pra fazer. É muito a falar atrás. Mas hoje eu não recomendo ninguém fazer isso. É milagre entre aspas, né, que eu multipliquei, né, mas na verdade não foi milagre, né, é brincadeira, né. As pessoas entendem isso. A partir de vez em alguém chegar da igreja e da religião alguma coisa aí, falando, isso é pra filha, ninguém... Não, gente, é brincadeira, isso aqui é brincadeira. E hoje eu sou responsável pelos meus atos, hoje eu sei que tudo certinho, sou de igreja e tudo mais, eu sei que o que eu tô falando é brincadeira. Então eu não quero envolver uma coisa com a outra, fazer uma bola de neve. Porque hoje na internet é assim, você não pode falar A que eles entendem B, você não pode falar B que eles entendem C. Então você não pode nem brincar mais, que a internet virou um ligamento. Um ligamento muscular. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Logo eu vou estar fazendo mais vídeos pra vocês, contando mais histórias pra vocês aí, o que já aconteceu comigo, histórias engraçadas aí. Tem a história da bolha assassina, tem a história do maior mito da minha vida, tem muita história engraçada aí, que vocês vão gostar de ver aí, compartilhar com a gente aí. Não se esquece de comentar, curte, comente, compartilha. com os seus amigos pra pagar inscritos. E até o próximo vídeo do canal, o vlog do tio Zambio.